O pioneiro do punk rock Fundadoras da cena punk Ramones foi uma banda que tinha tudo pra dar errado Quatro sujeitos estranhos, sem muitas perspectivas de vida Com bandas fracassadas e cheios de problemas O mais estranho de tudo é que deram certo, muito certo O som com riffs rápidos e curtos foi o gatilho pra consolidar algo que se tornaria conhecido como punk rock Decepcionados com o que escutavam na época A atitude foi de se rebelar contra a super produção da música pop dos anos 70 E reduzir o rock ao essencial Música 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 Início dos anos 70 Os membros originais da banda se encontraram pelas redondezas do Queens, Nova York John e Thomas tiveram uma banda do ensino médio Conhecida como Tangerine Puppets Rapidamente se tornaram amigos de Douglas Coven Que havia se mudado recentemente da Alemanha E de Jeffrey Heyman, que era cantor de uma banda local chamada Sniper Porém, nenhum projeto foi pra frente E no início de 74, John e Douglas convidaram Jeffrey pra formar uma nova banda Nos primeiros ensaios, John tocava guitarra Jeffrey bateria E Douglas tocava baixo e cantava Ali batizaram o nome da banda, adivinha do que? De Ramones Devido a uma trollagem do Beatles, Paul McCartney Que quando se hospedava nos hotéis Usava o pseudônimo de Paul Ramone Douglas teve a brilhante ideia de todos os membros usarem Ramone como sobrenome Então, ele foi o primeiro a mudar seu nome para Didi Ramone John se tornou Johnny Ramone E Jeffrey, Joy Ramone Música Depois de alguns ensaios e o fechamento do primeiro show Didi percebeu que não seria possível tocar e cantar Então decidiram mudar a formação original e chamar Thomas Até então, o produtor deles Agora, a banda já estava completa Com o Joey nos vocais Johnny na guitarra Didi no baixo E o novo batera Tommy Ramone Ramones foi a banda que deixou claro que com apenas 3 acordes São suficientes para se fazer música Um fato interessante é que Johnny, com sua guitarra barata de apenas 50 doletas Lançou um estilo novo de tocar Conhecido como Serra Circular Você já ouviu falar desse estilo? Conta pra mim aí depois Os Ramones tocaram pela primeira vez em março de 74 As músicas foram muito rápidas e curtas Mas o visual da banda também chamou a atenção Todos vestidos com jaqueta de couro e jeans rasgado Tudo foi muito bem pensado Nada era por acaso As roupas Os movimentos no palco A forma de tocar Ali posso dizer que uma nova cena musical pintava no pedaço No mesmo ano A banda foi convidada para tocar no Cibidib Aquela clássica causa de show em Nova York Manja? Atraindo olhares pela diferença no som e as vestimentas Rapidamente se tornaram regular na casa E passaram a ser conhecidos como os líderes da cena punk Em 75 Conseguiram um contrato de 5 anos com a gravadora Sire Records E em 76 Foi lançado o primeiro LP Disco icônico Que dividiu a história do rock'n'roll Segundo o crítico da Wall Music Stefan Thomas Esse álbum pode ser rotulado como o primeiro disco de punk rock Apesar dos elogios O disco não teve o sucesso comercial merecido Mas rendeu algumas turnês Onde tiveram a oportunidade de expandir a cena punk para outros países E pra quem pensou que o sucesso chegaria tão rápido assim No próximo trabalho Ha ha Caiu do cavalo Seus próximos dois discos tiveram ainda menos sucesso que o primeiro E aí eu te pergunto Ser da cena Underground Limitou a expansão musical? Muitas bandas trocaram de integrante durante sua trajetória E com Ramones não foi diferente Após todos esses trabalhos e o cansaço das turnês O baterista Tommy resolveu sair Mas continuou sendo o produtor musical Com esse desligamento eles recrutaram o baterista Mark Ramone E lançaram o quarto disco O álbum não alcançou o top 100 das paradas Mas teve single bem marcante Que inclusive foi trilha sonora até de filme Ao longo da carreira A banda lançou no total 14 álbuns de estúdio Algumas mudanças na formação E os conflitos que não ficavam de fora A tensão entre Joe e Johnny marcou grande parte da carreira As personalidades diferentes também chocavam Johnny que passou dois anos na escola militar Vivia sob um código rígido de autodisciplina Enquanto Joe lutava contra seu transtorno obsessivo compulsivo e a cachaça O transtorno bipolar de Didi e as recaídas naquele bagulhinho Também causavam tensões significativas Mas independente dos atritos A paixão pela música A representatividade que eles haviam alcançado E o profissionalismo acima de tudo Era o que mantinha as diferenças de lado Os Ramones, por serem pioneiros em um estilo que gradativamente migrava para o movimento Rapidamente foram questionados quanto ao viés político E a influência que isso poderia causar Ao contrário do que muitos pensam A banda deixou claro em suas letras e entrevistas Que o foco nunca foi a política E muito menos mudar a mente das pessoas As letras eram voltadas para situações cotidianas De onde moravam E inclusive o amor Eles queriam apenas tocar o que gostavam Sem partidarismo ou incentivo a qualquer ideologia Nos últimos tempos Essa foto tem virado motivo de muita discussão na internet Pessoas achando a banda disso, daquilo Desse lado, do outro Fazendo muita divisão Mas é importante desmistificar de uma vez por todas essa história O Ramones foi uma banda composta por integrantes Com opiniões diferentes Com opiniões diferentes Joy era um democrata, um liberal Johnny era um republicano Um conservador ácido, assumido Didi, um cachaceiro de primeira Que tinha um respeito mútuo pelos seus colegas Porém, é importante entender que o foco da banda Nunca foi a política E nem muito menos tentar mudar a cabeça das pessoas Foi uma banda cuja importância estava na atitude Na rebeldia De se rebelar contra o som popularesco da época Agora, em alguns momentos sim Foi nítido sim A postura desse lado Conservador do Johnny Em algumas entrevistas Ele não se deixava intimidar usando uma camiseta Com as seguintes escritas Mas um comunista para a mamãe E no mundo punk também temos outros exemplos de músicos Com essa tal mentalidade conservadora Parecida com a de Johnny Como por exemplo Michael Graves, ex-Misfits Os irmãos Caiafa Também não ficam de fora Com seu patriotismo E conservadorismo Densig, o primeiro vocal do Misfits Também já fez algumas declarações Bem polêmicas do mesmo barco Mas é importante os fãs saberem separar A vida pessoal Do trabalho artístico Até porque estamos falando de um único integrante Um integrante que tinha uma determinada postura E não a banda como um todo Respeita o legado desses caras Porque estamos falando de músicos Ícones do rock Rock stars Estrelas do rock dos anos 70 Provavelmente você aí Não estava nem no saco do teu pai Então, por favor Vamos respeitar o trabalho desses caras Antes deles não tinha esse tipo de som Nem esse tipo de atitude, cara Eles começaram com tudo, cara Eles que inventaram o punk Essas histórias todas Pra mim é mil vezes mais importante Que Beatles e Rolling Stones Na minha história Porque, meu Eu escuto Ramones desde 80 Por aí, quando eu tinha 10 anos Então pra mim é muito mais importante A essência do Ramones e do punk rock americano Não era o conservadorismo Mas sim A vontade de se tornarem tão grandes Quanto os Beatles Johnny foi um membro muito importante Que ajudou a manter a unidade da banda De uma personalidade rígida Ele era o mais organizado E tinha tudo anotado Shows, entrevistas e aparições na TV Didi compunha a grande maioria das músicas Joey não só era a pessoa de frente Mas tinha a voz que deu espírito E a característica pra banda E o Tommy foi quem idealizou e esculpiu a banda Não existiria Ramones sem Joey Joey e Didi Foram três pessoas diferentes Com pensamentos diferentes Que tinham um gosto musical em comum Todos foram importantes E mesmo com suas diferenças de opinião política Eles continuavam juntos Porque acreditavam nos Ramones A banda encerrou seus projetos em 96 E finalizou a carreira com o último disco Adiós amigos Nessa época Apenas Joey e Johnny Ainda faziam parte da formação original Os que menos entendiam Estavam unidos pela música Até o final Infelizmente Nenhum membro da formação original está vivo Mas o legado Ainda continua com Mark Fazendo participações em diversas bandas Existe um mito na internet Sobre um trio amoroso Entre Joey, Johnny e Linda Johnny teria roubado a Linda de Joey Mas acho desnecessário ficar tocando nesse assunto Até porque isso foi algo pessoal Que aconteceu entre eles Ninguém estava lá pra saber O que eu posso dizer sobre isso É que segundo Linda Esse falatório aí De ficarem falando Que o Johnny roubou a Linda de Joey É tudo mentira Segundo ela Isso tudo foi coisa inventada pelos fãs Até porque O Joey depois teve outras namoradas Ele namorou com outras garotas Então essa suposta Sofrência por amor É tudo bobagem Coisa inventada pelos fãs Outro fato que as pessoas também distorcem É dizer que Joey escreveu uma letra Só pra alfinertar Johnny A respeito de Linda No livro da sua autobiografia Johnny diz que Joey havia escrito a letra Muito antes dele se envolver com Linda Já no livro da autobiografia de Mark Ele diz que Joey escreveu a letra Pensando em uma garota Com quem dividiu um quarto de hospital E um dia Ela simplesmente sumiu Se você quiser tirar de uma vez essa dúvida Eu vou deixar o nome dos livros Das autobiografias Aqui na descrição Depois dá uma pesquisada aí Pra você entender de uma vez por toda Essa história que os fãs distorcem completamente Sem dúvida o punk rock Teve influências de diversas vertentes Mas os Ramones souberam canalizar tudo Em um estilo musical alto Rápido E direto Que se espalhou rapidamente Várias intrigas e conflitos internos Sugiram durante a trajetória da banda Mas isso não impactava a mensagem Que queriam deixar Ramones se tornou uma referência mundial E possui um legado Que ultrapassa gerações Numa época em que o rock'n'roll instintivo Divertido e curto dos primeiros tempos Havia sido substituído por músicas de técnicas apuradas Solos intensos Letras profundas E discos duplos Ramones foi um dos principais Por frear os exageros do rock E trazer um estilo único Que ecoa até nos dias de hoje E assim Termino mais um vídeo Só que com um grito de guerra Hey ho Let's go Viva Ramones Viva os pais do punk rock Eu te amo E aí E aí Legenda Adriana Zanotto